Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês, e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desligando a opção de estar salvando lá dentro do seu celular aquelas suas fotos que você tirou no message para estar postando nos stories ou então para estar enviando para outras pessoas. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o message aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até essas três barrinhas que ficam aqui em cima do lado superior esquerdo, venho até as configurações que ficam aqui em cima do lado direito, procuro pela opção de fotos e mídias, em seguida a opção que você vai estar desativando vai ser de fotos, salvar fotos capturadas. Então você desativa essa bolinha que está em azul, quando ela ficar branca é porque já foi desativada. Então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.